Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o B.C. e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo faz proposta oficial por Rossi, goleiro do Boca Juniors. Sene abre o jogo sobre volta de Lisieiro no ano que vem. E falando em Sene, será que o Sene tem alguma coisa, alguma birra contra os gringos do atual elenco? Vou te contar todos os detalhes e o porquê desse questionamento. E pra onde está indo o dinheiro que o São Paulo antecipou do Antony, fez empréstimos com bancos aí, né rapaziada, recentemente. Vou te contar também, vou te falar, fazer outro questionamento também, porque hoje é dia de questionar, rapaziada, é isso mesmo. E o São Paulo também encaminha acordo com atleta por um ano. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora. Se você se interessou, fica até o final, não sei a por nada. Deixa o like que ajuda muito no crescimento. Se inscreva se não for inscrito. E ativa o Sene para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor, do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Recadinho especial aqui, antecipe agora seu FGTS com o pessoal da Mais Ágil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá, que eles vão fazer aí com você o passo a passo. Eles vão pegar você pelo braço e falar assim, ó, assim, 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 assim. Toque, antecipa o seu FGTS que tá lá parado, rendendo nada. Eles vão te ajudar a antecipar aí seu FGTS para esse finzinho de ano, que vai ser maravilhoso, né? Mais uma grana na conta aí. Link na descrição, roda a vinheta de tour e bora para as notícias. E olha só quem veio aqui no CT da Barrafunda fazer uma visitinha aí para o São Paulo. Ele, Thiago Volpi, ele que tá agora atualmente no Toluca do México, né? E tá bem demais, por sinal, no Toluca. Thiago Volpi passou pelo São Paulo aqui, né? Ficou um tempinho, chegou em 2020, em 2020, 2021, mas o México foi em 2020. E conquistou o Campeonato Paulista, fez 195 jogos com a camisa Tricolor. Visitou ali o CT, né? Os antigos companheiros. O Rogério Senna tirou foto com o Maurício Ramalho. Com o Jandrei, né? Que o Volpi pegou o banco para o Jandrei. Eu sempre falei, o Volpi para mim é melhor do que o Jandrei. A única diferença é que o Jandrei sai um pouquinho melhor com os pés. Mas o Volpi para mim é melhor que o Jandrei. Compete bem ali com o Felipe Alves, né? Eu acho até que o Volpi é melhor. Eu sou fã do Volpi, mais ou menos. Agora, o que vai ter de gente comentando agora é brincadeira, hein? E o São Paulo contou com outra volta. Agora, em definitivo, para jogar, tá, rapaziada? O Volpi veio aqui só para fazer uma visitinha, vai embora daqui a pouco. Mas esse aqui vai ficar aí para tentar ser utilizado pelo Rogério Senna. O Gabriel Falcão está de volta ao São Paulo após o empréstimo aí junto ao Cuiabá. Ele que conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pela equipe matogrossense, né? Ele tem contrato com o São Paulo até 2025. Já treina no CT da Barra Funda e está à disposição do técnico Rogério Senna. O meio-campista é talentoso, inclusive, e pode ser aproveitado na próxima temporada, né? Já que o Rogério Senna acho que não gosta do Lisieiro, pode aproveitar aí o Gabriel Falcão. Vou falar sobre o Lisieiro já, já fica até o final aí, tá? E ontem o Carlos Belmonte falou aí que o São Paulo antecipou a grana pela venda do atacante Anthony ao Manchester United, né? E que a dívida do São Paulo será paga, parte da dívida com o elenco será paga amanhã, na sexta-feira, né? E por isso antecipou 35 milhões de reais aí, uma grana considerável, né? O São Paulo pegou ainda mais três empréstimos bancários também para pagar as dívidas com o atual elenco. Só que o Belmonte falou que o São Paulo vai pagar apenas uma parte e espera quitar o restante no final do ano. Mas a pergunta que fica e que todo São Paulino tem que fazer é Ainda não deu para pagar todo o elenco porque esses 35 milhões de reais, mais a grana que foi pega aí por três empréstimos bancários, não deu para pagar toda a dívida que tem com o elenco? Lembrando que a dívida que o São Paulo tem com o elenco é de 12 milhões de reais. 12! A conta não está fechando, né? Ah, Beice, mas eles podem estar pagando outras coisas. Então, para quê? Está pagando o quê? Para onde está indo esse dinheiro? Quais as outras dívidas que o São Paulo tem que está pagando aí e não pode quitar de vez a dívida com o atual elenco? É esse questionamento que a gente tem que se fazer. Para onde está indo o dinheiro? O que eu estou pregando aqui, o que eu estou questionando e pedindo para a diretoria é a tal transparência que tanto eles falaram, tanto eles prometeram a transparência e até hoje eu não vi. Estamos já com dois anos aí de gestão Júlio Cazares e até hoje eu não vi transparência. Está faltando muito, gente. Está faltando demais. Pegou 35 milhões do Antony. Antecipou. Antecipou. E aí pegou mais três empréstimos bancários. Com a dívida com o elenco de 12 milhões. E você não pagou essa dívida? Você vai quitar apenas parte dela? Para onde está indo o restante do dinheiro? Não estou aqui acusando ninguém. Estou questionando para onde. A diretoria tem que ver a pública e falar para onde está esse dinheiro. Porque não é pouca grana não que o São Paulo está pegando emprestado, que está antecipando não. Não é pouca grana. Tem que saber para onde está indo. Nós torcedores que vamos ao estádio, que compramos produtos licenciados, que somos sócios torcedores, a gente tem que saber para onde está indo a nossa grana também, cara. A gente tem que saber para onde está indo a grana que o clube pega. Então espero que a diretoria se pronuncie aí e explique para a gente para onde está indo a grana que pegou do Antony, que antecipou, a gente quer saber. E falando em produto licenciado, que eu falei que a gente paga aqui, nossa loja na Centauro está a milhão, está com diversos descontos aí. É só colocar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Clica lá, coloca o cupom BEICO10, que além dos super descontos que já está lá, que foi feito para você, para você que está demorando muito, inclusive, para lá, para adquirir seus produtos, temos aí com o cupom BEICO10, mais 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Então não perca tempo não, já te mostrei a loja como está lá. Se você não viu, link no primeiro comentário fixado, clica lá e faça suas comprinhas na Centauro. Produtos licenciados, originais e também tem de outros clubes, tem calçados, para você ficar mais bonito, né? Tem tudo lá para você, acessórios e etc. E o Nahuel Ferraresi, rapaziada, vem despertando os olhares do terceiro São Paulino, que se encantou com o futebol, esse zagueiraço venezuelano joga muita bola o Ferraresi, com boas atuações defensivas e ofensivas também. O zagueiro vem se destacando não só pela boa marcação, pelo bom bote, por ser bom na defesa, mas sim com um bom meio campista também, com bons passes, com lançamentos extraordinários, né? Inclusive, ele deu dois belos passes aí na partida contra o Atlético Mineiro, um para o Nestor e outro para o Caleri, e os dois foram desperdiçados por Nestor e Caleri. Porém, o Rogério Ceni não está muito agradado, não, não se agradou com a postura do Ferraresi tentar jogadas mais difíceis, lançamentos mais difíceis, né? Ele questionou isso e disse o seguinte, ele criticou, olha só o que ele falou. Ele fez alguns lançamentos bons, também fez aquele lançamento onde origina o gol do... o passe mais longo que ele fez, que era a distância, o ponto mais longo entre ele e Caleri, quando tinha opções melhores, mas é uma escolha do atleta. Eu prefiro não jogar tanto por dentro contra um time como o Atlético, repito, porque tem muita velocidade pelos lados, então jogar pelos lados é mais seguro. Ele só quis criticar aí o Ferraresi por tentar algo diferente, diferente, diferentemente dos outros que é só mesmice, é só estar aqui de lado que não dá em lugar nenhum. O Ferraresi enfiou duas vezes. Grandes passes aí para o Caleri e para o Nestor que erraram. Poderia ter sido quatro, quatro a dois para a gente, né? Mas enfim, parece que o Rogério Ceni não é fã não do Ferraresi, bom para ele é o Léo Pelé, o Ferraresi não serve não. Será que o Ceni não gosta muito dos estrangeiros no São Paulo? Porque toda vez que ele tem oportunidade, ele critica os estrangeiros. Ele fez isso com o Gabriel Neves, deu uma cutucada também no Bustos, e agora está criticando agora o Ferraresi, que para mim fez uma bela partida. Apesar dos dois gols que o São Paulo sofreu, inclusive um dos gols foi a falha do Léo. E ele não fala do Léo. Ou seja, esse mesmo Rogério Ceni que chegou para a torcida e falou assim, parem de pegar no pé do Igor Gomes, não pode criticar o Igor Gomes, porque é a prata da casa, vocês não podem criticar a prata da casa. Esse mesmo Rogério Ceni que pediu isso para a gente, critica só os estrangeiros. Ele não critica o Igor Gomes, ele não critica o Rodrigo Nestor que faz tempo que não joga bola. Ele não critica o Léo Pelé pelas falhas. Ele não criticou o Jean Drey quando falhou também bastante. Ou seja, é só com estrangeiro. Ele atura o Caleri, eu acho. Porque o Caleri é o cara, porque senão até o Caleri ia rodar nessa. Ele aturou o Gabriel Neves porque estava necessitando do Gabriel Neves, porque não tinha volante para colocar. Então parece que o Rogério Ceni não gosta de estrangeiros. Para mim, na minha visão. Você concorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então, quero saber, por essas e outras, o Rogério Ceni, na minha opinião, não pode ficar no São Paulo para 2023. Porque ele vai querer manter aquilo que ele quer e não aquilo que é o certo. A teimosia, ele é teimoso. Ele é teimoso. E a gente não pode ter um treinador teimoso, porque senão 2023 vai ser mais um ano pífio, vai ser mais fiasco para o São Paulo. Infelizmente. Continuando aqui, o Lisieiro está emprestado ao Internacional até o final desse ano apenas, até dezembro. O Colorado não exercerá o direito de compra que está fixado em 15 milhões e 500 mil reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Assim, o volante pode retornar ao São Paulo aí. E quem sabe ser utilizado por o Rogério Ceni, ele tem contrato com o São Paulo até março do ano que vem. Não se sabe se ele vai ficar aqui ou será emprestado ou negociado novamente. O Ceni até falou sobre o Lisieiro em entrevista coletiva e disse o seguinte, abre aspas. Trabalhou com a gente no ano passado, se estiver de volta, se ele voltar realmente, não fui comunicado. É mais um jogador para entrar no elenco e analisar. Tem que ver a vontade dele, mas é um jogador com qualidade técnica. Jogou comigo por dois meses do ano passado. Jogou apenas alguns jogos. Não é o primeiro volante, mas tem bom passe, boa técnica. Vai ser analisado como todo elenco para o ano que vem, fecha aspas, disse o Rogério Ceni. Se o Lisieiro quiser jogar bola, ele é titular. Seria um baita reforço para o ano que vem, mas parece que ele não quer jogar mais bola. Parece que ele, ah, estou tranquilo, não quero mais nada, não. Espero que no ano 23 ele mude a postura e atue, né? No Internacional fez poucos jogos, fez 28 jogos, se não estiver enganado. Mas você aceitaria o Lisieiro de volta ao São Paulo? Acha que ele poderia ser importante para o elenco no ano que vem? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu acho que ele vai ser negociado, vendido, sei lá. São Paulo e Rafinha já tem um acordo muito bem encaminhado. O lateral deve renovar o contrato com o Tricolor por mais uma temporada, como eu já cantei a bola aqui em outros vídeos passados, né? A renovação aí tem o aval do técnico Rogério Ceni, que pediu a permanência do Rafinha, né? O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. A experiência, a liderança dentro de fora de campo do Rafinha surpreendeu bastante e agradou a comissão técnica e a diretoria. O Rafinha vem atuando, inclusive, com muita constância até aqui. Mesmo com seus 37 anos, foram uns 48 jogos, mais do que no ano passado, quando ele estava no Grêmio, que fez 43, né? O Rafinha recebe um salário de 550 mil reais por mês. tem que ser ajustado, né? Tem uma redução básica ali, porque é muita grana pelo Rafinha. Mas, enfim, para você, São Paulo faz certo em negociar e renovar o contrato do Rafinha? Comente aqui embaixo na minha opinião. O que São Paulo está no mercado em busca de reforços para 2023, todo mundo já sabe. Alguns nomes estão na mira, mas são mantidos em sigilo. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, da Argentina, o São Paulo fez uma proposta formal por Agostin Rossi, do Boca Juniors. O tricolor tem aí a concorrência do Flamengo, que também teria feito uma oferta para o goleiro argentino de 27 anos de idade, que tem contrato com o Boca Juniors até junho do ano que vem. E, a partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça ao final do vínculo com o Xenenses, né? O goleiro recebe um salário de cerca de 59 mil reais por mês atualmente. É muito pouco. Se o São Paulo oferecer 400 pau para ele, eu acho que ele vem tranquilo, né? E o Flamengo não precisa de um goleiro, já tem um Santos. Para que você quer o Rossi, Flamengo? Você quer tudo também, guloso, mais que tudo, hein? Enfim, rapaziada, você acha uma boa Rossi no São Paulo? Seria um bom goleiro? Vem para ser titular absoluto? Deixa nos comentários a sua opinião. O São Paulo sabe que não pode errar mais na contratação de goleiro, né? Ele tem que acertar, né? E por isso o nome do Rossi é um dos que estão na lista do Tricolor. E segundo o jornalista argentino, o São Paulo fez uma proposta oficial pelo Rossi. Tem clubes também do exterior da Europa que estão interessados na contratação do Rossi. Tomara que venha para o São Paulo. Vamos aguardar e ver os desdobramentos dessa história. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E assista aí, se você quer ver notícias do mercado da bola de São Paulo, assista essa playlist aqui, ó. Que tem muita notícia do mercado da bola do Tricolor. Forte abraço, até o próximo. Fui.